Bom dia, aqui connosco um dos primeiros jornalistas de curso de licenciatura de gestão de negócio. Como chama o senhor? Diga, por favor, por que o senhor decidiu estudar à distância? Por que preferiu estudar, não escolheu estudo diurno, posto moral, preferiu estudar à distância? Bom, eu, em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade de falar da minha experiência ensino à distância, na Universidade de Porto Mundo, na Faculdade de Economia. Preferi fazer um curso à distância. Porque vi nele vantagens. Uma das grandes vantagens é que eu podia estudar onde eu quisesse ir, quando eu quisesse. A gestão de tempo e espaço físico. Eu podia viajar, na missão de serviço eu costumo viajar para as províncias. Eu podia, sei lá, passar para as aulas. Estou a estudar. Por esta altura do país, estou a estudar. A qualquer hora estarei a estudar, segundo a minha planificação de tempo. Então, esta é uma das grandes vantagens que me levou a matricular neste curso à distância. O senhor já trabalhava quando entrou no ensino à distância? Sim, eu já trabalhava. E, por essa razão, prevê a situação da gestão de tempo, trabalho. Achei-me que seria muito bom se conseguisse um curso à distância. E eu era aparecendo com esta proposta e eu abracei-me com tanto amor. Acha que valeu a pena assistir o curso à distância? Ganhou uma certa experiência, atividade, etc? Sim. Ganhei experiência, ganhei aptidão e foi uma experiência nova. Eu sei que foi uma experiência nova, não só para mim, também para o erro. Eu sou um dos primeiros a fazer o curso à distância no erro. E o erro não tinha descoce de distância. Descoce. Descoce. É ruim. Esse dia foi uma experiência para mim e para o erro. E ganhei aptidões. Sim, ganhei. Um estudante à distância é autoridade. É professor e estudante ao mesmo tempo. Então, essa atividade de pesquisa, de procura da informação, de procura da matéria, de procura de conhecimento, por si, é algo que muitos estudantes presenciais não têm. Precisam de um curso de melhor orientação do professor. E já aplica estes conhecimentos na prática? Sempre estou aplicando, estou aplicando e, por coincidência, eu estava, ao longo da minha formação, a trabalhar na logística do Ministério de Saúde. Então, quanto é meu curso? Eu já estava enquadrado na área de logística. Estava enquadrado, gestor, logística. É tudo o mesmo a família. Mas, enquadraram-me ainda mais. Estou agora para trabalhar na área de procura, na área de aquisições, aquisições de bens que o Ministério de Saúde utiliza para o dia a dia dos seus pacientes. A questão de equipamento, a questão de materialmente cirúrgico, a questão do engenharia. Para os hospitais? Para os hospitais, sim. Então, nós fazemos o que se chama em inglês procurement, a compra dessas coisas. Então, um gestor de negócios está ligado ao mundo de compras, está ligado às empresas. Então, estou aplicando as minhas condições. Então, os conhecimentos obtidos durante o estudo são suficientes para o seu serviço? São, são suficientes. E a gestão de negócios, temos aquele truco comum de gestão no gestor. Então, são obrigados, são suficientes. O que você pode recomendar para as pessoas que querem, procurarem o ensino superior? Se vale a pena escolher o ensino à distância? Bem, para esconder o curso à distância é preciso que haja preconceitos, que o estudante tenha sucesso. Tem que ter acesso à internet, tem que ter acesso às bibliotecas, tem que ter computador. sem computador, sem computador não vai fazer nada. Tem que ter capacidade financeira, oportunidade de imprimir constantemente as matérias. Então, é preciso que haja essas pré-condições. Então, havendo essas pré-condições, eu recomendo ao estudante que o desejar é preferir o curso à distância. E o que você recomenda para aquelas pessoas que já estudam para a distância? Para elas poderem ter sucesso, para poder terminar, começar estas cursos? A primeiríssima coisa é preciso que a pessoa saiba o que quer. A universidade está a fazer distância, tudo bem, mas não deixa de ser um ensino sério. Primeiro a pessoa tem que não perder de vista aquele seu objetivo. Tem que ter o objetivo de terminar, pessoalmente. Tem que saber o que é que quer. Quero chegar ali. Quero chegar ali. Custa o que custa, eu tenho que chegar ali. Essa foi a minha experiência. Eu apliquei este método. Eu disse, quero terminar a minha licenciatura. Por exemplo, quero licenciar. Ou quero que já estava lá. Quero chegar lá. Já tinha um objetivo bem definido. Independentemente de quaisquer dificuldades, eu já sabia o que queria. Então, foram aparecendo dificuldades. Muitas dificuldades apareceram. Mas eu ia sabendo como faz a água para chegar ao mar, contornar as montanhas sabiamente. Então, eu tive que me esforçar. Eu tive que me aplicar nos estudos. Eu tive que estudar seriamente. Eu penso que alguns até tomam isso uma distância com uma pequena brincadeira. Não eram. É preciso estudar seriamente. É preciso participar nos chats. É preciso participar nos fons de debate. É preciso fazer os trabalhos que os professores dão. É preciso realizar as provas. É preciso estar a atualizar quanto ao desenvolvimento das matérias que o professor está adicionando. Desligando-se duas semanas do contexto geral dos estudos, você fica perdido. Perdido. Você tem que estar conectado. 100%. Tem que ter internet. Tem que estar conectado. A estuda deve ser contínua. Tem que ser contínua. Tem que ser contínua. Tem que ser contínua. A cidade onde pretende chegar. Então, você recomenda para a Universidade que dorme no programa poder melhorar o processo de ensino à distância? Bem, existem os aspectos que acho um pouco mais difícil. O desenvolvimento das condições, onde os estudantes fazem as provas. Não é? Profissionalizar os controladores, os gestores nas províncias. Isto é um assunto importante. Mas são um pouco pesados, um pouco difíceis. Mas temos aquela parte que eu acho que é simples de fazer, mas que guiaria um resultado muito positivo. Que é acompanhar perto do estudante. O estudante já está isolado por causa da distância. Já está isolado. Como diminuir esse isolamento? Temos que ter comunicação constante com os estudantes. E como é simples, digamos, o simples fato de haver alguém que faz a monitoria dos estudantes. Como é que estão a andar? Está a desistir? Será que durante um mês ele participou nos chats, nos fomos de debate, fez os trabalhos? Está a desistir ou não? Então, se haver alguém que contate, ligue para este estudante, mande um e-mail, pergunte, o que se faça com ele? Poderia dar mais força ao estudante? Poderia dar estímulo ao estudante? E isso é uma coisa simples, mas que eu acho que pode fazer a diferença. Então, a proposta principal é que os gestores do ensino à distância participarem mais nas atividades, no controle das atividades dos estudantes. Sim. Por exemplo, estejam perto dos estudantes. Mas acompanham os estudantes. Acompanhamos novamente. E dando a informação na hora... Temos a capacidade de responder as preocupações dos estudantes. Bastante tempo das preocupações. Por exemplo, veja, a prova, a matemática do início. As provas devem ser liberadas a uma culpa para que sejam cogidas pelos professores. O que acontece? As provas perdem-se algumas. A hora da publicação da prova. O nome não posta lá. Não tem aproveitamento, mas fez o exame ou a prova. Como é que isso? Qual o estado de espírito desses estudantes? Fica desmoronado, fica destruído. Faz questão, pergunta, minha prova não chegou. Pensa a resposta. Ninguém lhe responde. Como é que fica? Piora. Então, é preciso que haja a capacidade de resposta imediata. Que não seja imediata, mas diminua o tempo de espera. Diminua o tempo de espera. Diminua o tempo de espera. Não é? A cidade deve ter para que sejam exprimidas as suas perguntas. Se o senhor queria mais alguma coisa, adicionar mais alguma coisa? Para futuros candidatos e para aqueles que já estudam a distância? O que eu queria para os meus colegas ou colegas que estão ainda na batalha? Dificio a distância. É que se dediquem mais. É que não desistam. É que saibam, sem orgulho, bater as portas de quem acham que podem resolver os problemas. e serem empreendedores, não digo empreendedor, abrir empresa, como nós costumamos falar nas matérias, mas inovar, inovar, isto é, há um problema, parece que não há resposta, como sair desse problema? Vá, vá às pessoas, temos gestores, conhecemos gestores, máximo de um recurso, vá, nem que seja para bater a porta, digamos, a porta do diretor, ou mesmo do diretor da problema de economia, bata a porta, ele vai vir, expõe-se ao problema, ele vai resolver o problema, então, não vamos esperar que resolvam, tem suas ocupações, há muitas tarefas, então, eu preciso que você vá, se mostre, coloque-se em frente, estou aqui e resolva o meu problema. Tem que insistir. Ser agressivo, ser agressivo, então, sejais agressivos, não desistam, o objetivo é licenciar para a cidade, e precisar passar por cima desses problemas, é o que tenho a dizer. Obrigado, então. Sucesso na vida para você. Muito obrigado.